Muito boa noite, ele é ocultor, apresentador, narrador, jornalista e sensacionalista. Muito boa noite, José Luiz Atema, seja bem-vindo. É um prazer em vez de estar aqui no seu programa. Boa tarde, meu amigo Tano Espectador da Punk. Boa tarde. Boa noite, velho. Eu tô errando o horário, brincadeira. Ninguém me ajuda. Ô produção, é brincadeira. É uma tela barbaridade. Calma, meninos, calma. É uma tela do SBT, a TV mais que eu vi do Brasil. É a tela da SBT. Matema, fala um pouco pra gente da sua carreira, por favor. Bem, eu comecei na rádio. Na rádio Bandeirantes, lá, como repórter esportivo. E fui evoluído e não sei quem é ele. O jornalismo policial. Porque o que eu gosto é de bandido. Bandido tem que ir pra capinha. É uma barbaridade. O cara é louco. Quando fala de bandido, eu já fico nervoso. Essa aqui é a grande realidade. Eu fico nervoso quando fala de bandido. Então, quer dizer, você é fraco, bandido bom, é bandido louco. Eu tô comendo com você. Claro, claro. Tem que ir pra capinha. Magidal. Se expandir, né, se expandir, tem que ir pra capinha. É uma brincadeira. É uma barbaridade, a virilidade desse país. Vamos falar um pouco da que você falou que foi locutor esportivo. Locutor esportivo. Você tem algum time, Sartrema? É, eu trouxe por Corinthians. Por quê? Sabe por que eu gosto de Corinthians? Porque em Corinthians, eu gosto de bandido. Por isso que eu gosto de Corinthians. Por isso que eu gosto de Corinthians. Essa que é a grande realidade. É porque eu gosto de bandido, olha na cara. Caraca, bandido. Fala com os políticos. Esses políticos morros. É uma barbaridade É brincadeira Desculpa por eu te amo Isso aqui é a grande realidade Você é sensacionalista? Sensacionalista nada Eu falo a notícia que tem que ser falada Por exemplo É por exemplo É, pode falar Nós temos imbades O comandante Amil está me chamando O comandante Amil está me chamando Bora lá, comandante, vamos sentar Comandante, vamos sentar O que está acontecendo aí, comandante? Fala logo Um gato em cima da água Cadê a polícia? Cadê a polícia, comandante? Cadê a política? É uma barbaridade O cara deixar o gato Em cima da árvore É brincadeira O caçado não está fazendo nada Cadê o caçado? Ô caçado Você tem que falar comigo Brincadeira Você viu essa barriga? Você viu essa barriga? O gato em cima da árvore É uma barbaridade Tem que pacater esses políticos aí Vagabundo Já te falando isso Você é bipolar? Não, eu sou calmo Sou uma pessoa extremamente calma Mas quando eu começo a falar de bandido Eu começo a me alterar Eu pego a minha voz Mas eu não sou bipolar não Bipolar é a tua mãe Você vai falar que eu sou bipolar? Eu sou o cara que transmite a notícia Falando calmo Eu sou calmo Eu sou extremamente calmo Essa aqui é a grande realidade Eu sou extremamente calmo Pode falar Continuar entreguido Muito obrigado De nada Vamos naquele bate Aquele bate-bola 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 Jogo rápido Jogo rápido Eu vou falar o nome de pessoas E você me diz o que vier na cabeça Tá certo Milton Neves Pra capinha Fique pra capinha esse jornalista Sabe nada de futebol É um babaca Craque Neto Craque Neto Fique pra capinha Pra capinha Esse cara não sabe nada É um palhaço Agora eu quero ver Silvio Santos E se põe na tela Põe na tela o Silvio Santos Que o cara é bom O cara é fantástico Isso aqui é a grande realidade O cara é fantástico Tá para a cara da sociedade Vai continuar A apresentadora Renata Fó Põe na tela só porque ela é bonita Porque de boca fechada Porque ela fica roubando o meu horário lá Ela fica toda hora atrasando o meu programa Político corrupto é Essa aqui é a grande realidade Não faz nada a política Você tava olhando com essa cara Você tava paquerando O Kassab Kassab tem que pra capinha São Paulo vive alagado Cadê o tubo alagado em São Paulo Vem capira E eu? Você põe na tela Ah, obrigado Da pânc Da ou do SPT Pode ser Então também, Matheus É verdade, falando sobre hobby Agora Você gosta de fazer imitação? Eu sei fazer algumas imitações A hora que você imita O Mickey O Mickey? O que é a criançada? C criançada? Dá um oi aí Olá, meu Deus! Vamos para a casa da vida, Plutu! Não, não tem mais que você sabe imitar Se imitar aquele palhaço do Lula Do Lula? É Ah, meu Deus! Meu companheiro, quero dizer para vocês E vocês podem votar na Dilma Ela vai fazer o país crescer cada vez mais Com prosperidade Meu Deus! Salve de palmas para ele! Muito obrigado É um monte, é um monte Vai, vamos Vai, continua aí Quero fazer mais algum personagem? Algum personagem? Você quer fazer alguma? Eu sei que imitar também Ai, meu Deus! Quer dizer uma vida Ah! E esse seu cabelo aí? Ele se encaixa Olha que cabelo horrível Falta uma hidratação Vocês não acham Que esse cabelo está perdido? Dá um espaço para pedir mal De mal Ah, para com ele aí Para com ele Está no seguinte, gente Hoje eu conversei com ele José Luiz da Tena Ele que é um monstro Na comunicação Obrigado Muito obrigado É meio esquentado Não, não sei esquentado não Tá bom Ele é maravilhoso Vamos à esposa para terminar Ah, meu Deus! Ele vai dar um tchau para pensar Calma, deixa o tempo Muito obrigado Muito obrigado Eu estou confundindo tudo Você está me confundindo, Marília Obrigado E a sua da Apple Uma boa noite para vocês Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau